Você acredita que tem anjo, Rosé? Claro que eu acredito. Você tem anjo da guarda? Eu tenho. Eu devo ter uns 4 ou 5, viu, pra falar nisso. Olha, eu tenho uma leva também. Não é? Olha. Se não, nega, eu vou te falar, viu? Deu uma energia muito poderosa, é verdade mesmo. De acordo, inclusive, com uma moça que eu conheço há muitos anos, e que ela é ótima, mandar um beijo à Mônica Bonfigura. Mônica Bonfigura, lindosa. E ela, anjo, é energia, né? Se você se sente carregado, né? Porque não está cuidando bem da sua alma. Quer ver o que ela fala? Opa! E nem do seu anjo. Quer ver? Rodou. Os hinduístas, eles dizem que a energia, ela é, na verdade, o invólucro da tua alma com o teu anjo da guarda. Então, quanto mais em expansão você está com a sua aura e com a sua energia, mais protegido você também está com o teu anjo da guarda. Então, aura, anjo, energia, na verdade, são a mesma coisa. Todo mundo tem um anjo? Todas as pessoas têm um anjo da guarda. Quando elas nascem, na primeira inspirada, o anjo da guarda se acopla exatamente na aura ou na energia das pessoas. Então, todo mundo tem um anjo da guarda que ele vai fazer com que a tua energia sempre fique em expansão. São sete bilhões de anjos que protegem as pessoas, mas existem pessoas que, através do nome do seu anjo da guarda, através da cabala, você consegue fazer um pedido através do seu anjo pessoal cabalístico. Como descubro o meu anjo? Os cabalistas judeus do século V e do século XIII, o que eles fizeram? Eles desdobraram o nome de Deus, que não é pronunciado. Eles desdobraram o nome de Deus, junto com alguns versículos misteriosos do Gênesis, e conseguiram encontrar setenta e dois nomes dos anjos da guarda. Então, através do seu dia e mês que você nasceu, você acaba identificando o nome do teu anjo da guarda. Dicas para atrair energia positiva. A pessoa que tem falta de energia, ela pode, basicamente, é muito simples, usar alguma peça vermelha. Então, ela pode usar uma pulseira vermelha, um colar vermelho, o brinco, até o batom. O batom, tudo bem, tem que ter uma peça vermelha. Ou, se ela não tem como usar, ela pode pegar um saquinho de veludo vermelho e colocar no bolso, principalmente na região do umbigo, que é onde a gente pegaria essa energia negativa e estaríamos propensos a isso. Qual o poder das velas coloridas? Existem sete velas com padrões bem importantes para o nosso conhecimento. Quando eu quero pedir paz para o meu anjo da guarda, a energia da paz, eu vou acender uma vela branca. Com a vela rosa, eu estou pedindo o quê? A energia do amor, do amor filial e do amor maternal, paternal. A vela rosa e também a vela rosa é ótima para trazer energia das almas gêmeas. A vela verde é uma vela ótima para você acender e pedir as boas energias para quem está com algum problema de saúde. A vela vermelha já é uma vela de emergência. Então, toda pessoa que está com assunto imediato, emergencial, para resolver alguma coisa, acende a vela vermelha. A vela amarela é ótima para quem está para prestar concurso público e é bom para quem está querendo estudar. Traz boas energias da inteligência. A vela azul é excelente para a gente ter pessoas amigas próximas a nós. E a vela azul também é a cor da limpeza e também é bom para dinheiro e para quem está procurando trabalho. E a vela lilás é a vela que transmuta o ódio, roncor, inveja, olho gordo, maldade em propriedades positivas e energia positiva. O incenso é uma ótima opção para limpar os ambientes. Já os cristais são pura energia. Por exemplo, esse daqui é uma drusa. Ele é um cristal chamado de bruto. Esses cristais brutos você vai usar em casa. Já os cristais e as pedras para a gente usar no nosso corpo são cristais lapidados. Você vai pegar esse cristal, você vai deixar 24 horas no banho de água e sal e depois você vai programar. Você vai pedir para esse cristal para ele proteger a sua casa. E aí você pode colocar na sua casa de mês em mês ou a cada três meses. Você pode limpar de novo porque ele está saturado de energia. Viu só, Louros? Muito legal, a Mônica é incrível. Inclusive, a Mônica mandou para a gente e a gente colocou lá no site quais são os anjos. O seu anjo, por exemplo, né? O seu anjo é determinado a partir da sua data de nascimento, tá? Está tudo explicadinho lá. Entra lá, ó. www.gshow.com.br Você sabe qual é o teu anjo? É o Gabriel. Não, não é. Não é? Não, eu fui ver. Vai lá olhar para o teu anjo. Ela tinha dito que era. É, não é. Então trocou. O Gabriel se aposentou, não deu conta. Trocou de anjo. Não deu conta. Ai, ai. Foi.